Vai ficando tudo pronto, quinto páreo, 1.600 metros, grama pesada, foi dada a partida pelo quinto páreo do programa, grande prêmio, Mariano Procópio, versão 2019, grupo 3, vai tomando a primeira crocação, real quis, cabeça, pescoço, meio corpo, já tirou um corpo inteiro, cá aqui, correndo, segundo, Garruchaleira, bem terceiro, Raquel, passou para a terceira, Kuknitz, passou para a quarta, Garruchaleira, por cento, passou para a quinta, pelo centro, Márcio Bonita, correndo em sexta, e toma a quinta, ficou um pouco mal ali pelo centro, pelo tom, a Garruchaleira, por cento, passou para a antepenúltima, colocação e avança, Márcio Bonita, tomou a terceira, tomou a segunda, de gigalope, com enorme facilidade, vai tomando a ponta, já vai girando um corpo inteiro, para a Real Kizem, segundo, Raquel, Zestor, em terceira, Kuknitz, lá por fora, corre em quarto, Kuknitz, lá por fora, corre em quarto, Kuknitz, o Garruchaleira, bem sétimo, Olímpico e Justiça, corre em oitavo, último, lá por fora, Rony Roux, elas vão pela grande, mas que bonita, vai acelerando o trem na vanguarda, trocando o orelhinhas, ela vem com dois e três, Galope, na frente, competidora, Real Kizem, segundo, Raquel, Zestor, em terceira, Kuknitz, em quarto, aqui por dentro, a cabeça e pescoço, Kaki, correndo em quinto, um coramento inteiro, Itália, existe, Olímpico e Justiça, por dentro, corre em sétimo, e toma a cesta, Itália, setora, sobre a sétima, quando o Roux, corre em oitavo, Garruchaleira, na linha três, corre na última colocação, vamos aproximando da curva, chegando na ponta, Márcio Bonita, sempre a Galope, contorna a curva, chegando, entra um pé na redal, Márcio Bonita, tem dois corpos, levantada para Real Kizem, correndo na segunda colocação, é Kuknitz, vem a quadra, vai passando para o terceiro, Kaki, dois paus, em quarto, a Olímpico e Justiça, em quinta, Itália, em sétimo, Raquel, Zestor, lá, portanto, corre em sétimo, devolve a ronda, última, aberta, corre a Garruchaleira, na ponta, mas que bonita, agora, o Anderson Fernandes, baixou o curva, ela entrou no pau, ela mantém dois e três, corre, Kuknitz, e toma a segunda, Real Kizem, terceira, dois e três, Olímpico e Justiça, correndo em quarto, Itália, agora, quinto, na ponta, mas que bonita, coladinha nos paus, vem agora, apenas alertando, na direita, o Anderson Fernandes, ela vem muito fácil, com duas corpos, a retomar, o competidor Real Kizem, retomou a segunda, Kuknitz, em terceiro, cruzou uma fase para alguém, Olímpico e Justiça, Garruchaleira, pica aqui, colocou Itália, Raquel, Zestor, vitória, muito fácil, mas que bonita, cada dia melhor, corre essa pôr, tranca, vai bem para o Boa Solo, vamos aos dados da fêmea, castanha de três anos, no Rio Grande do Sul, mas que bonita, tinha que ser, e a Agnes Gold, é incrível, a Agnes Gold, na feia, que dói por, a Skat Dead, que sangue, hein, por Skat Dead, criação e propriedade do estúdio Eternamente Rio, um tremendo para Luiz Esteves, Joque Anderson Fernandes, um tempo de 1 minuto 3643, 1600 metros,